desenvolvimento e renda para o governo, renda pública, receita pública. Secretário, o senhor falou sobre a rastrabilidade agora como uma prioridade, e recentemente visitando outras experiências e tudo mais. Existe, na sua opinião, um consenso geral do setor em relação à adoção da rastrabilidade, ao retorno financeiro que o produtor que adotar esse sistema possa ter, as garantias de que ele vai ser melhor remunerado e de que vai haver um subsídio em relação aos custos desse processo? Até complementando essa questão, a gente tem visto muitos produtores ainda um pouco resistentes. O que seria essa resistência? Porque a gente sabe que teve processos traumáticos em relação a implantações anteriores da rastrabilidade. Como é que também está sendo feito esse trabalho para quebrar essa resistência do produtor? Quando se fala em pecuária, a questão mais traumática que existe é a volta da aftosa. A aftosa é liquida. A aftosa é um mal que o Uruguai, por exemplo, nós vimos de lá agora, ontem, eles nos falaram que em 2001 eles perderam absolutamente todos os mercados. 2001, 2002, no período da aftosa ali que entrou no Uruguai, que foi um horror. Perderam todos os mercados. O país quase quebrou, porque eles têm na atividade pecuária a mais importante atividade econômica. Então, imagina, uma das mais. Hoje, a produção de celulose desponta com a primeira. E, então, é um problema isso. Traumático, quando se diz assim, Néstor, que tu fala, as dificuldades encontradas não deu certo. Mas não deu certo porque eu acho que não houve uma determinação efetiva. Nós queremos fazer. E, uma vez aprovado na Assembleia, nós vamos fazer. E vamos fazer de forma rígida, como tem que ser. Esse negócio não pode ser meio-terno, não pode ser, como tem um ditado que diz, é como mais ou menos a gravidez, não tem meio-grávida, ou está ou não está esse negócio. Ou tu faz a rastreabilidade, como o Uruguai fez, ou tu não faz, deixa como está. Por quê? Porque é a confiança que se estabelece no sistema que vai permitir que os mercados, os consumidores internacionais, possam olhar e dizer, realmente dá para confiar. É um sistema que funciona e, portanto, eles têm controle absoluto sobre as enfermidades. Sobre as enfermidades. É disso que nós estamos tratando. Nós tivemos uma reunião de duas horas, três horas, quase três horas com o ministro do Uruguai. Conversamos muito. E como os dois países têm um acordo a ser cumprido, que ninguém divulgou ainda, ninguém sabe desse acordo nos detalhes. Agora o embaixador brasileiro, Gomes Souza, está nos mandando, onde está ali todos os, inclusive, o cronograma de implantação. É um acordo que vai abrir as fronteiras, em primeiro lugar para as pessoas, e depois para bens e serviços. Então, o ministro do Uruguai nos disse o seguinte, ele dizia, olha, de repente vocês poderão, inclusive, levar o gado de excelência do Rio Grande do Sul para bater nos frigoríficos do Uruguai e nós vendermos para os países, hoje nós vendemos para 134 países. Eles só não estão vendendo para o Japão. Já chegaram na Coreia, União Europeia, Estados Unidos. Isso que eles vacinam. É livre de afetosa com vacinação. Por quê? Porque eles implantaram um sistema de rastreabilidade que dá total confiança para os importadores de que o Uruguai controla efetivamente as enfermidades. Controla, tem um sistema sanitário eficiente. É disso que nós estamos falando. Porque qualidade da carne eles têm, como nós também temos. Nós não perdemos para o Uruguai. O pampa gaúcho é o mesmo do pampa gaúcho do Uruguai e da Argentina. Nós temos as raças, não vou aqui entrar em detalhes, mas nós temos raças extraordinárias para a carne, que é o que o mundo importador hoje quer. Então, eles avançaram. Por que aqui no Brasil tem resistência ainda? Eu acho que é muito por desinformação. Eu nem vou falar dos argumentos que eu ouvi. A gente já ouviu argumentos aí que, tipo assim, lá um dia, vou comentar pelo menos dois, um disse, não, o que o PT quer é rastrear a nossa propriedade e não o nosso gato. Hoje você sabe quantas cabeças de gado tem pelo satélite. Então, desculpe, não é por aí. Não é esse o nosso objetivo. Isso é coisa do passado. Isso é voltar a 20 anos de um debate ideológico. Lá no Uruguai, volta ao Uruguai, quem concebeu o projeto da rastreabilidade foi o Bajo, que era um governante, um presidente da república de direita. Aí cambiou o governo, foi para um governo de esquerda, da frente ampla, e quem foi ministro da agricultura foi um Tupamaro, que se chama Pepe Mujica, que hoje é o presidente do país. Foi ele que implantou a rastreabilidade, que organizou o setor e que tirou o preço do boi gordo de 88 centos de dólar em janeiro de 2006 para 2,02 dólares em janeiro desse ano. Mais do que dobrou. Então, não é um problema ideológico, é um problema econômico, de compreensão, da dinâmica econômica, de verificar o que está acontecendo no mundo e estarmos antenados para isso. Então, esse argumento foi um que surgiu. O outro, mas isso vai dar muito trabalho. Pelo amor de Deus, chegou, deu do tempo em que o produtor achava que engordava o boi pelo olho. Hoje tem que trabalhar mesmo, porque a rastreabilidade te permite fazer outra coisa. Um produtor um dia me disse, eu perguntei, eu gosto muito de ir para o interior, eu vivo viajando, e encho de perguntas. Eu estou lá, não é para falar, aqui eu estou para falar, mas lá eu estou para ouvir. Perguntei, quantas vacas você tem? Ele tinha 180 vacas. Quantos teneiros? Mais ou menos, não chega a 90 e poucos. Digo, a metade dá cria, a metade não dá cria. É, mais ou menos isso. Mas você sabe quais são as vacas que não cria? Não, não sei. Então, imagina, ele tem 200 vacas, não redondar. 100 vacas que não cria e 100 não cria. Tem 100 vacas que passam o ano inteiro passando pelo campo, sem parir, consumindo mão de obra, produtos veterinários, todo o seu capital investido no campo, e ainda 2%, 3% delas morrendo. Por que ele não faz? Porque não tem um controle efetivo. A restabilidade te permite isso. A restabilidade te permite tu saber que a vaca de número 15 deu cria de um terneiro número 10. Mas a vaca deu cria a 15 e não deu cria. Por que não deu cria? Uma vaca que não dá cria, tu tem que descartar. Tu tem que ficar com fêmeas reprodutivas no campo. Então, seu ponto de vista da gestão da propriedade, seu ponto de vista do mercado internacional, que cada vez mais quer saber o que está consumindo, e daqui a 10 anos, 12 anos, não sei, mas eu imagino que entre 10 e 15 anos todos os produtos de origem animal e vegetal serão rastreados. O consumidor, não só, do mundo inteiro, vai saber o que está consumindo. E terceiro, a restabilidade te permite um controle sanitário fantástico, porque lá no Uruguai foi o que disse, eu só quero dizer esse dado aqui. Diz o ministro, aqui quando uma vaca chega, um animal chega, uma vaca, ele falou, é no frigorífico que se constata a tuberculose, ou brucelose, mas a tuberculose é transmissível. A brucelose não. Quando se constata imediatamente, tu afasta esse animal, e em pouquíssimo tempo nós estamos, pela rastabilidade, rastabilidade é o registro do rastro. Pelo rastro, por onde veio o animal, volta lá na propriedade e isola os animais com os quais este que estava com tuberculose estava convivendo, para analisar durante o tempo necessário se tem que fazer o abate sanitário ou não. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando para o consumidor, dizendo o seguinte, você, consumidor, com a rastabilidade, vai ter a certeza de que, hoje, 20% do gado abatido no Uruguai do Sul, 20% não é inspecionado, porque é abatido informalmente. A rastabilidade também ataca isso. Essa questão sanitária é bastante importante, depois do intervalo a gente continua com ela, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo e nós já voltamos. A Rastabilidade A Rastabilidade A Rastabilidade